Fala povo curioso, eu sou a Vanessa Silva, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Planet Curioso, e, vamos para mais um fato. O alimento essencial na mesa dos brasileiros tem origens curiosas. Há 7.500 anos, o homem já comia uma espécie de pão oval e achatado, feito de cereais e água, parecido com uma panqueca. Mas foi só em 300 antes de Cristo que os egípcios descobriram o pão que comemos hoje. Um pedaço de massa, esquecido ao ar livre, fermentou e cresceu. Alguém teria juntado essa massa expandida a uma nova. Assim a fermentação teria sido incorporada ao repertório culinário, descreve Sandra Canella House no livro Pão, Arte e Ciência. Não demorou para que eles criassem também o primeiro forno fechado. O alimento conquistou tamanha importância no Egito que boa parte dos operários que trabalharam na construção das pirâmides foi paga com pães, e não com dinheiro. Outra versão. Outra versão, porém, mostra que o fermento, assim como o pão, tenha surgido ainda na pré-história, já que há leveduras, fungos responsáveis pela fermentação, em todos os lugares. De todo modo, com as trocas comerciais entre egípcios e gregos, o pão acabou chegando à Europa em 250 antes de Cristo, e não demorou muito para se tornar também o principal alimento da Roma Antiga. Farinha de mandioca. No Brasil, o consumo de pão só se popularizou depois do século XIX, com a chegada dos italianos ao país. Até então, o brasileiro consumia especialmente farinha de mandioca e biju, embora já tivesse acesso ao pão de trigo oriundo de Portugal.